Quando minha mãe veio me visitar, eu tava andando com a minha mãe na rua e ela tem mania de continuar os assuntos com outras pessoas. Como assim? Tipo, se a minha mãe tá andando contigo, vamos supor, Yasmin, tu tá andando na rua estranha, a gente não se conhece. Minha mãe tá andando com a Cris aqui e ela tá conversando uma coisa contigo, Cris? Em algum momento a Yasmin vai passar do lado, ela vai comentar com a Yasmin uma coisa referente ao assunto que ela tá falando contigo e ela espera que a Yasmin... Representa, ficou confuso. Tipo assim... Isso aconteceu mesmo. Não, não, a gravidez precoce, né? Do nada, chega pra mim. Não, menina, ela tá grávida, mó nova. É isso. Manhã tava andando comigo aqui, ó, chegou aqui em casa. A gente tava andando na rua de casa e a gente passou na banca de revista e minha mãe olhou e fez. Nossa, fazia tanto tempo que eu não via uma banca de revista assim. Lá em Recife quase não tem mais. E aí passa um cara do lado da gente, ela vira pra esse cara e faz. Em Recife não tem mais não. E saiu. E esse cara seguiu pro... Ele tá até hoje pensando o quê? E aí eu olhei pra trás e vi esse cara parado na rua assim, ó. Tipo, ele apareceu de outra... E ninguém explicou. E ninguém explicou. E aí a partir dessa... Em Recife não tem mais, tá? Mas aí a partir dessa coisa eu já imaginei, né? Eu fiquei imaginando. Já pensou isso daqui a alguns anos? Eu tô assistindo pequenas empresas, grandes negócios. E aparece um cara que criou o primeiro rodízio de comida mexicana em Recife. E aí vão entrevistar ele e perguntar, mas de onde veio esse dela? Cara, um dia eu tava andando na rua. Uma senhora passou por mim e disse, em Recife não tem. E aí eu fiquei curioso, atormentado com aquela dúvida e comecei a jogar no Google. Coisas que não tem em Recife. Em algum momento apareceu um rodízio de comida mexicana, não tem em Recife. Abri esse restaurante e hoje tô aqui. Milionário. Então senhora estranha... Eu acredito que ela foi um anjo na minha vida e me deu essa dica e hoje eu tô milionário. Deus colocou palavras na boca dela. Entendeu? Ah, e por exemplo, foi uma situação absurda da minha mãe que na minha cabeça cataputou pra uma outra situação. Você já criou toda uma história, né? Isso acontece sem o querer. Quando eu vejo eu tô em casa rindo sozinha. Ia ser massa. Você sabe que a minha mãe tem uma coisa que ela muda finais de filme. Na cabeça dela. Só na cabeça dela aconteceu isso, entendeu? Então ela chega... Eu vou dar esse exemplo porque você já falou desse filme aqui. E porque é uma referência que muita gente tem. Então ela chega pra você e fala assim... Como que é o nome daquele filme que tem um navio, assim... Aí o navio tá indo e bate no iceberg? Titanic. Não, não é Titanic. O navio tá indo. Aí tem um menino, assim, que ele corre. De última hora ele consegue uma passagem. Ele entra no navio, assim... De última hora ele entra. E aí ele conhece uma menina lá que é rica. E ela tem um noivo. Como que... Titanic, né? Não, não é Titanic. É tipo assim... Ela descreve o filme todo. Aí você fala assim... Sim, é Titanic. Que daí no final... Aí você fala assim... Sim, que no final só a mulher sobrevive. E ela tá contando a história. Tipo, ela joga o colar. Não, ela não joga o colar. Ela fica com o colar. Não, é no Titanic que ela joga o colar. Mas eu falei que não era Titanic. É porque ela... Mas que filme é, então? É isso. Ela faz isso com vários filmes? É, então a gente brinca que a Disney, a Warner... Assim, quando vai lançar o filme, lança dois. E um só a minha mãe vê. Eles mandam aqui pro Brasil, só pra ela. Sem o final cortado. Só ela vê. Mas é maravilhoso. Porque nem quando você fala assim... Não, mãe. Não é isso. A mulher não fica com o colar. Ela joga. Mas eu falei que não era esse filme. Você tá teimando comigo que era esse. E a mania do meu pai com desconhecidos. Que nem sua mãe tem a mania de falar com desconhecidos. A mania do meu pai com desconhecidos. Por exemplo, no shopping, estamos andando. Ele chega pra qualquer pessoa que esteja na frente dele. Te conheço. Mentira. Juro? Às vezes ele conhece. Eu não duvido, porque o meu pai conhece muita gente. Teve várias lojas. Então conhece muita gente. Pai, calma. Mas ele chega. Juro. Às vezes eu saio de perto assim. Eu te conheço. Você passou por tal rua já? Lógico que a pessoa passou a rua dali. Dos arredores. A rua da Sol da Norte ali. Você chama a polícia, né? Não, você já passou por... Porque eu tenho loja lá. Te conheço. Daí a pessoa fala assim... Já passei. Ele falou, eu sabia, linda. Sabia. Sabia que eu tenho loja de imóveis? É ali na rua tal, na rua tal. Meu Deus. A gente acha que não, mas é a propaganda. Captação de clientes. Captação de clientes aleatória. Boa. Sim. E a pessoa fala assim... A pessoa vai ficar... Caramba, ele lembra de cada cliente. Sim. Nossa, um dia se essa pessoa tiver em casa um móvel quebrar, ele vai dizer... Eu conheço uma pessoa que tem uma loja de imóveis ali no centro. Eu já passei. Já passei por lá. E tem vezes que o cara fala... Não. Não. O cara não correu. Não, nunca passei. Igualzinho, amigo. Igual. Eu gosto que ele não se dá por vencido. Nossa, era muito... Você tem irmão? Olha, igualzinho. Você tem irmão? Juro. Ele faz isso. Você tem irmão? Aí o cara fala... Tenho. É isso. Aí o cara fala assim... Eu tenho irmão. É sobre isso. Aí ele mora aqui na região? Mora. Seu irmão. Meu pai precisa vir aqui. A gente vai trazer meu pai pra cá. Vamos, vamos. Ele é um ícone... Ele é libanês. Por isso que eu tô emitendo ele com esse sotaque. Nossa, gente. É que eu falo... Todo Vênus eu vou falar que meu pai é libanês. É. Nossa, que maravilhoso. Dá pra fazer uma coletânea, né? Todas as vezes em que a Yasmin falou que o pai dela era libanês. Meu pai é libanês. Meu pai é libanês. A roupa mudando. Meu pai é libanês. Fala que meu pai é libanês, né? Não, porque meu pai é árabe. Eu sou metade árabe e metade brasileira. Minha mãe é brasileira. Meu pai é árabe. Podia ter um vírus ao contrário. É libanês, meu pai é. O mestre Roda veio aqui. Eu sou libanês, é meu pai brasileiro. Opa, tudo bem? Eita.